Essa é a mais nova loja Liderança Home Design, que aliás fica em frente a tradicional, a matriz, aqui no Rebouças, que tem mais de 38 anos de história, de experiência de mercado. E o nosso recado agora é pra falar de exclusividade, de personalização e de uma novidade agora, a Liderança Home Design com móveis planejados maravilhosos, assim, de altíssima qualidade, né Marcos? Altíssima qualidade, 100% MDF, montadores marceneiros próprios, não são terceirizados. Isso é muito bom, né? Dá o toque especial. Projetos únicos, exclusivos, como a casa do cliente Abtur merece, né? Com certeza, com certeza. Venha pra cá, porque tem uma equipe técnica te esperando pra desenvolver aquele projeto dos seus sonhos. E olha, a qualidade é simplesmente, assim, inexplicável. Você tem que vir pro showroom pra conhecer, olha, abriu a porta do armário, a luz de LED. Então, são detalhes que vão fazer toda a diferença na sua casa ou até mesmo no ambiente corporativo do cliente, né? Isso, no ambiente corporativo. Olha, anota esse endereço que você vai se encantar. Eles ficam aqui na Brigadeiro Franco, bem na esquina, com a Getúlio Vargas e o telefone de vocês. O telefone aqui é 3154-4200. E o site? E o site liderançahomedesign.com.br. Móveis planejados de altíssima qualidade e bom gosto é com a Liderança Home Design. Venha pra cá.